Boa noite e obrigado pela audiência e simpatia. Está criado um facto político hoje, facto político do dia. A Frente Patriótica Unida nasceu hoje e tem na liderança o presidente da Unida, Adalberto de Costa Júnior. Os seus criadores assinaram esta manhã o acordo. Adalberto de Costa Júnior, Abel Chivuco Vucu, do Para Já Servir Angola e Filomeno Vira Lopes, do Bloco Democrático, apresentaram o novo ente político, uma plataforma eleitoral ad hoc, depois de ter sido projetada como coligação eleitoral. Propõe-se a constituir uma alternativa ao MPLA nas próximas eleições. Para abordarmos este assunto tem em estúdio Milonga Bernardo, é jurista. David Mendes é jurista e comentador de residência da TVZIM. Também Celso Malavaloné, que é comunicólogo e comentador político. E Nalita Cuico é jurista e deputado da Unida. É pois, bem neste quarteto que nós vamos fazer este debate, Frente Patriótica Unida a Objetivos e Desafios, Celso Malavaloné, tem força suficiente para vencer as eleições, vencer o MPLA em 2022, esta plataforma eleitoral que foi criada hoje? Bem, ainda obviamente extremamente cedo para fazer quaisquer prognósticos da eventual força que esta frente terá, porque até agora ela, até onde chega o meu entendimento, são mais interrogações do que respostas e são mais, digamos assim, incógnitas do que certezas. aquilo que foi dado ouvir, hoje, não respondeu a várias perguntas. Eu não sou jurista, portanto, tenho aqui três juristas, não vou entrar nisto. Eu sou alguém ligado mais ao marketing político e mais à comunicação e neste sentido que eu diria que até agora a comunicação não foi suficiente para fazer grandes aflições, para responder as perguntas que a sociedade vai pondo nas redes sociais, incluindo, não sei, os próprios militantes da Unida. Não se consegue compreender ainda se é uma coligação de partidos ou é uma Unida reforçada com um projeto político e um partido. Não se compreende, não se sabe ainda se o bloco democrático, não podendo coligar-se, porque não será uma coligação e porque já sabemos que a Unida não abdicará dos seus símbolos e da sua identidade partidária. Portanto, não sabemos agora se o bloco democrático vai concluir com um partido individual e depois, caso alcancem lugares no parlamento, então, juntar-se à Unida ou se os seus membros, seus militantes vão abandonar o bloco democrático e juntarem-se à Unida. Portanto, depois não se sabe também, ainda não tem um programa, se a filosofia política do programa que os vai congregar vai ser, portanto, aquele oriundo da matriz política da Unida, que é chamado Projeto Mangai, ou se é a matriz política do bloco democrático, que é essencialmente, tem por base, digamos, a construção de um Estado social, mais de esquerda, aquilo que ele sente, mais à esquerda até que o próprio Unida lá. Portanto, há todo um conjunto de interrogações que ainda não têm resposta. Portanto, por ver isso, é complicado a fria que fosse a... Ah, quem deve ter resposta é certamente Nelito e Equicui. Pois, mas já há uma... Só para finalizar, há uma coisa, há uma certeza no meio disto tudo. Qual é a certeza? Não se adivinha, adivinha-se, um processo de construção filosófica, política e eleitoral. Repito, não vou falar jurídica, porque não vou entrar nisso, é complicado. Nelito e Equicui, esta plataforma eleitoral que nasceu hoje é uma equipa reforçada, como sublinha e sugere Celso Malavlanet? Primeiro, uma boa noite aos meus colegas, a quem nos acompanha, a si. Agradecer o convite em nome da direção da Unida. É sempre bom tomar parte deste painel onde se trata efetivamente da Unida. E ela está representada para se defender e ela própria esgrimir os seus argumentos de razão. Se não fosse a Unida, estaria alguém efetivamente do projeto político para já ou do BD. Mas estar representada à Unida é um ganho e quero felicitar a TV Zimbo por isso. A Frente Patriótica Unida é uma plataforma política e eleitoral ad hoc. que as partes concordam para, em conjunto, formarem, não propriamente uma coligação. Aqui não há uma coligação, aqui é uma plataforma. E as partes agregam valor... Quando foi projetada, foi projetada como uma coligação eleitoral. Não, não, não. Não é uma coligação. É uma plataforma política ou eleitoral. Plataforma. A plataforma é diferente de uma coligação eleitoral. E, para dizer, quando foi projetada, foi projetada como uma coligação eleitoral. Nunca foi... Não, em circunstância nenhuma. Em circunstância nenhuma. Sempre plataforma política e eleitoral. Sempre plataforma política e eleitoral. Não é uma coligação. E é importante esclarecer aos angolanos que esta plataforma não carece da anotação do tribunal, não carece, porque haverá agregação de valores. Significa, a UNITA não perde a sua essência, não perde os seus símbolos, não perde os seus valores, o Bloco Democrático não perde os seus símbolos, não perde os seus valores, o projeto político para já servir a Angola é a mesma coisa, eles agregam valor e nesta agregação de valores rubricaram-se acordos, os acordos ligados à gestão do grupo parlamentar, de incidência parlamentar e acordos de incidência de governação. São acordos esses que vão efetivamente nortear o âmbito antes e o depois. Naturalmente, depois das eleições, cada partido poderá decidir como andar, partido enquanto estrutura política, porque é importante também esclarecer que as estruturas da UNITA vão continuar, as estruturas do BD vão continuar, e aquilo que são as estruturas do projeto político para já servir a Angola também vão continuar. Apenas é uma plataforma, elas unem esforços para operar a alternância política que a Angola augura há 46 anos. Portanto, aqui uma tentativa de dizer que a UNITA perde a sua essência. E há quem vimos até pessoas preverem o fim da UNITA, vai desaparecer, e dizerem também que as pessoas estão preocupadas. Não há nenhum militante da UNITA, há nenhum nível que o nosso está esclarecido, há nenhum nível. Tenho a felicidade de estar aqui e fazer parte de todos os órgãos do partido. Mas Adalberto Costa Júnior, hoje quando apresentava esta plataforma eleitoral, socorria-se de uma locução latina à DOC. Então, tem a finalidade de ganhar o MPLA em 2022. Este é o grande objetivo. Ganhar o MPLA? Eu acho que é proporcionar alternância política em 2022. Finalidade. Mais do que uma alternância, eu penso que o poder não serve só o poder, não é uma vaidade, não é mera vaidade. E não basta uma vitória. É importante saber o que é que se vai fazer com uma vitória. E esta frente tem efetivamente os objetivos traçados para o antes e o depois das eleições. Significa que o país encontra-se numa situação difícil e carece do concurso de todos os filhos. Dali, ela não congrega apenas partidos políticos. Ela congrega também sociedade civil. Todos aqueles patriotas que se reveem nesta frente e que pretendem protagonizar uma alternância política em 2022, estão dentro desta coligação. Perdão, desta plataforma. Assim é que está correto. David Mendes, esta plataforma político-eleitoral não carece da anotação do Tribunal Constitucional, como sublinha o deputado de Cuicui? Falou muito, mas não disse nada. Não disse nada? Não. Eu não entendi nada do que disse. Estamos entrando aqui. Eu gostaria que primeiro me aclarasse isso. Essa plataforma, se não é eleitoral, cada partido concorre por si só e depois, no fim, no parlamento... O doutor não sabe o que é a agregação de valores? Quer ir ao dicionário? Não, não sei. Quer ir ao dicionário? Sim, pode me esclarecer. Vou lhe explicar. Sim. Os partidos, outros partidos, vão concorrer pela lista da UNITA. Simples. Os partidos vão concorrer pela lista da UNITA. Atenção. Há uma lista única. Da UNITA. A bandeira que vai aparecer é um candidato. A bandeira que vai aparecer é a bandeira da UNITA. Então, não está dando voltas. Ninguém está dando voltas. É agregação de valores. Agregação. Quando alguém está a dizer, não precisa da anotação do Tribunal Constitucional, sendo o juíste, que o doutor é, deve ter percebido. Mas como precisou de uma clarificação, melhor está clarificado. Sim. Então, agora posso dizer... Agora percebeu. Agora percebi. É o Bloco Democrático e o para já entrarem na UNITA. Então, não precisamos dar muita volta, não é? Não entrarem. Também está a discorcer. Também está a discorcer. Não, agora me deixa falar. O doutor Sérgio falou em UNITA reforçada. Não vale a pena distorcer. Sim, deixa-me falar. Pode falar à vontade, mas eu prefiro que o doutor faça a sua análise, não vá-se socorrer daquilo que eu disse para distorcer. Não, porque... É só encarecidamente, que assim procede. Obrigado. Pode à vontade. Então, não vamos mentir às pessoas que estamos perante uma frente. Uma frente pressupõe a congregação de vários partidos ou várias forças políticas que se juntam para atingirem um objetivo. E esse objetivo que se pretende só se alcança nas urnas. Então, como é que esses objetivos vão ser alcançados nas urnas? Mediante, segundo a sua explicação, um partido, UNITA, chamar os demais a fazer parte da sua lista. Quer dizer, o Bloco Democrático não vai concorrer, ou para já, não vai concorrer porque também pode. E todos quando pretenderem, há onde concorrer na lista da UNITA. Quer dizer que o único partido que vai concorrer é a UNITA. Todas as pessoas que se interessarem a fazer a agregação de mais alguma coisa, essa agregação é feita na UNITA. Não precisamos criar essa parte patriota. É só a UNITA dizer que a UNITA está aberta para congregar em si outras forças políticas. Eu acho que assim estaria melhor. Não seríamos induzidos no erro de estarmos a pensar que se está a criar uma força, não um partido político reforçado, mas uma força de vários entes para atingir um objetivo comum. Mas não é esse. É a UNITA? Que incidência parlamentar vai haver? Será a UNITA, a bancada parlamentar da UNITA, A bancada parlamentar é um apêndice da direção do partido. É uma estrutura do partido. Doutor David Mendes, vamos fazer uma pausa na sua narrativa por causa do microfone. Vou dar a palavra ao Milonga Bernardo, por dois, três minutos, poder argumentar também em relação ao que disse o deputado Equique sobre aquilo que foi assinado hoje. Portanto, acordos de incidência parlamentar e de incidência de governação. Foi claro? Bom, os primeiros ouvindo aqui o deputado Equique deu para saber que efetivamente, centrando aquilo no mérito do que é a perspectiva, a grande questão que se coloca, apreende-se um pouco aquilo que foi dito pelo doutor Celso Malavolonek. Portanto, e eu vou aqui apenas olhar para os dois partidos em concreto, porque vamos afastar-o para já, porque do ponto de vista jurídico, nem sequer é um ente existente. Portanto, o Bloco Democrático, nessa altura, tem uma relação com a Casa CE. Portanto, e a lei dos partidos políticos é clara. E deixa-me fazer aqui a analogia, não é? Está aqui numa manobra... Relativamente à dupla filiação, dupla aliança. Ou seja, enquanto o Bloco Democrático estiver, digamos, nesta relação com a Casa CE, enquanto existir essa relação de Iuris, não pode filiar-se ou relacionar-se, ter um outro projeto com outro grupo político. Portanto, está aqui numa manobra perigosa o Bloco Democrático. No caso, podemos aqui chamar uma espécie, fazer analogia com uma bigamia, não é? E isso é claramente complicado de se perceber. E por outra, o doutor Celso Malavolonek trouxe aqui a questão dos valores dos partidos políticos. O Bloco Democrático é claramente de esquerda, e até fez referência, que é uma esquerda, digamos, um pouco mais... Quase extrema esquerda. Quase extrema esquerda, pois estava eu a tentar fugir. E nós sabemos qual é mais ou menos aquilo que é a perspectiva política do projeto Muangai, né? Como coligar? Como coligar? Não na perspectiva da coligação que eu quero aqui trazer, coligar na perspectiva de aliar esses valores destes dois grupos, digamos assim, de pensamentos, digamos, antagônicos, não é? Portanto, claramente que há um caminho muito, muito tortuoso por se percorrer para efetivamente ser aquilo que é o desidrato da UNITA. E eu penso que efetivamente nós estamos aqui diante de uma perspectiva que poderá, claramente, tem poucas pernas para andar, tem pouco músculo para subsistir, desde já. E, por outra, não podemos também esquecer de vista que, portanto, eu gostava sempre de olhar aqui na perspectiva histórica. A UNITA tem estado a experimentar, ao longo da nossa jovem democracia, a perspectiva dos candidatos independentes, de tal sorte que, na nossa mesa, temos alguém que é um candidato independente, permitam-me aqui fazer essa analogia. E, regra geral, e por aquilo que disse o deputado Nelito, se essas pessoas vão concorrer pela lista da UNITA e não sendo militante, não abdicando da sua militância política partidária, deduzo que serão candidatos independentes. E o histórico nos diz que, efetivamente, que, regra geral, a UNITA não lida muito bem com os candidatos independentes. No final da legislatura, e nós temos aqui, podemos aqui trazer um conjunto de candidatos independentes, e depois vimos como é que as coisas no próprio Parlamento, quando esses candidatos independentes são eleitos... Mas, no caso concreto desta coligação política e eleitoral, nós estamos a falar de dois entes que estão identificados com a UNITA. Abel Chivucovucu nasceu na UNITA e Filomeno Viralobos, em determinados momentos capitais, se quisermos, cíclicos, também concordou e colaborou sempre com a UNITA. Mas não deixam de ser independentes. E, por outra, vamos aqui também... Há aqui uma outra... Não, o que eu quero dizer é que estão identificados, digamos, com a causa da UNITA. Ou não? Eu não sei, mas há aqui uma outra nota que eu... Eu só vou olhar a forma... Eu gostava de ajudar, é só um minuto. A forma como Abel Chivucovucu saiu... Exatamente. Foi extremamente dramática. Nós podemos dizer que... Não sei se todas as feridas já estão... Que os resultados pouco conseguidos da UNITA... Foi traumática por quê a sua saída da UNITA? Porque levou uma grande parte do músculo eleitoral da UNITA. E eu, naquela altura, já era analista político e posso dizer que... Os resultados poucos conseguidos da UNITA, em 2012, deveram-se muito a saída de Abel Chivucovucu, quando saiu e como saiu. Portanto, e nós poderemos ver isso mais à frente. Isto é, naturalmente, um dos dossiês que a UNITA, o presidente Adalberto da Costa Júnior, vai ter que gerir. Porque eu sei que há franjas importantes de militantes da UNITA, que ainda não ultrapassaram o trauma que a saída da Abel Chivucovucu causou na UNITA em 2012. Bem, duas questões, muito simples. Primeiro, a posição ideológica do bloco democrático não é extrema-esquerda, está completamente errado. Quando já entra, foi o que disse, não? Eu disse isso. Então está errado. Está bem, está bem. Eu vou... Deixa-me só, por favor. O que é a extrema-esquerda, afinal? O que é a extrema-esquerda? Está errado também. O bloco democrático posiciona-se na direita. Por favor, cada um a sua vez, cada um a sua vez. O que é o bloco democrático? Só um minuto, cada um a sua vez, vamos ouvir o deputado aqui. O que é o bloco democrático, afinal? O que é o bloco democrático? Qual é os valores? Quais são os valores? Não, fundamentem. Eu conheço... Quais são os valores? Eu conheço... Não, 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 não. Eu conheço... Não vale a pena confundir. Esta é a primeira nota. Eu conheço o bloco democrático desde o FPD. Aqui se conhece... Desde o FPD. Aqui conhece-se tudo. Não, o bloco democrático nunca foi direita. Nunca foi direita. Esta é a primeira nota. Esta é a primeira nota. A segunda nota, importa dizer que a Unidade sempre teve a candidatura de deputados independentes. Houve um outro caso que saiu no seu mal. Como qualquer coisa. Uma relação, um casamento, pode começar com flores e depois termina empancado. É normal. Não foi o caso do deputado David Mendes. Não vou falar do doutor David Mendes. Há outros casos. Não quero falar dele. Não foi o único caso. Como não é o único caso, não vou falar concretamente deste. Temos o deputado Tati, eleito pelo círculo de cabina, que está aí, em sintonia com o grupo parlamentar, é independente, faz as suas intervenções e está a terminar o mandato. Tivemos deputados que terminaram o mandato, desencontrados, outros saíram do grupo parlamentar, mas estamos ali. Foram eleitos pela lista da UNITA. E é próprio. É normal. Em qualquer relação, é normal que ela termine bem ou termine mal, próprio da vida. Portanto, são essas duas notas que eu queria clarificar. Em relação ao bloco democrático, o bloco democrático, o bloco democrático, estou a responder o milonga, o bloco democrático não está a fazer uma coligação. Não, não, não está a entrar. E não foi o que eu disse. Deixa-me só terminar. Está a dizer, pode fazer dupla coligação. Foi o que disseste. Não, não, não foi o que eu disse. Está bem. Faz filiação. Filiação, como é que o bloco vai fazer filiação? Nessa altura o bloco tem uma relação com a Casa C. E nessa altura, tendo um outro pacto político, por mais manobras que queiramos fazer, estamos aqui numa dupla relação. Não, não há dupla relação. São dois projetos políticos, meu caro. Caríssimo. São dois projetos políticos. Caríssimo. Não é um ENTA. Não é um ENTA. Não é um ENTA. Este projeto da Frente Patriótica. Deixa-me só, se calhar. Está bem, também. Dou-lhe a nota. Esta ENTA não carece da anotação do tribunal. A coligação Casa C careceu da anotação. E as coligações? As coligações têm fins meramente eleitorais. Fim da eleição, os partidos políticos fazem a sua agenda normal. O que é proibido é um deputado eleito por uma lista filiar-se no decurso do mandato a outro partido. Por exemplo, o deputado David Mendes não pode, antes do fim do mandato, filiar-se a um partido político. Ou seja... Então, isso só vai ser contraditório. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Deixa-me agora falar. Foi eleito por uma lista... Não, não. Deixa-me falar também. Foi eleito por uma lista, que é a lista da UNITA. Logo, enquanto decorrer o mandato, ele não pode aparecer. Não, não. Então, deixa-me agora falar. Os indivíduos do bloco democrático, os indivíduos do bloco democrático que entrarem na UNITA... Mas não entrar na UNITA, deixa-me falar, você falou... Ninguém está a entrar para a UNITA, deixa-me falar. Mas não entrar para a UNITA, deixa-me falar, por favor. Mas não entrar para a UNITA, deixa-me falar, por favor. Não, é bom. O doutor David Mendes... O doutor David Mendes... O doutor David Mendes tem que ajudar a esclarecer. Não pode deturpar. Ninguém está a entrar para a UNITA. O próprio doutor Abel Chivocovoco não volta para a UNITA. Ele integra a plataforma com o seu projeto político. Nem é partido, é projeto político. Integra a plataforma. Ele não vem para a UNITA. Não é integração aqui. Não é militante da UNITA. É a plataforma. A plataforma. Tal como o bloco também vem para a plataforma. Não significa que o doutor Abel vem tratar outra vez um cartão de militante da UNITA. Ele não vai ser militante da UNITA. Que é a interpretação que se quer fazer aqui. Errada. Em relação às mágoas que se querem dizer, que se querem levantar aqui... Mas pediram uma nota, não está dando para lá. Às mágoas que se querem levantar. A UNITA propõe-se a reconciliar o país. Então, se a UNITA não consegue reconciliar com Abel Chivocovoco, o doutor Abel Chivocovoco, filho da UNITA, para um fim que vai efetivamente responder à expectativa dos angolanos, eu acho que a UNITA não estaria preparada para governar e, tampouco, proporcionar aos angolanos reconciliação nacional e a paz. E logo é verdade. Mais dúvidas foram criadas. Mas, portanto, na sequência daquilo que eu estava a dizer... Eu, sábado passado, estive com o deputado Nelito e, em off, conversámos relativamente à questão da Constituição. Qual era a perspectiva, não é? Porque, por aquilo que é o projeto, Adalberto Costa Júnior será o número um da plataforma. Segue-se-á o doutor Abel Chivocovoco. Vamos aqui criar um quadro hipotético que a plataforma ganha em 2022. E vamos aqui imaginar que o Presidente da República é o cabeça do lixo, Adalberto Costa Júnior, e o vice-presidente Abel Chivocovoco. E eu perguntava, como é que iriam congregar? Eu, e socorri-lhe de algumas entrevistas anteriores do Maiveira Abel Chivocovoco, e ele fazia a referência que, efetivamente, que, para si, o que lhe interessa nessa altura é ser Presidente da República. Aliás, terá sido um dos fundamentos por si invocado para não sequer tomar posse como deputado da Assembleia Nacional. Porque ele entende que, efetivamente, o que lhe falta é ser Presidente da República. Porque eu pergunto, como é que vamos conseguir conciliar nessa plataforma a questão do Abel, de Abel Chivocovoco e de ACJ, Presidente, Vice-Presidente, que tipo de relação terão? E, quando olhamos para a Constituição, eu ainda perguntei, far-se-á uma revisão da Constituição? Portanto, far-se-á, irá-se promover uma nova Constituição? O meu amigo Nelito fez referência que não. Entretanto, eu acompanho uma entrevista, li uma entrevista do doutor Abel Chivocovoco, onde, claramente, diz que, e eu penso que vamos já começar aqui a entrar naquilo que são, digamos, temos um plano comum, mas há um plano secreto que cada um tem, onde ele faz referência que, efetivamente, a ser poder em 2022, a primeira questão é rever a Constituição, uma nova Constituição, onde o Presidente da República será um Presidente mais ou menos do tipo Marcelo Rebelo de Sousa e o poder, de facto, estar com o Primeiro-Ministro. E eu me pergunto, nessa altura, estará disposto o candidato, Adalberto Costa Júnior, vamos aqui imaginar, eleito como Presidente da República, por esta plataforma, depois acender o seu poder ao Primeiro-Ministro? É uma incógnita que fica. Não, eu tinha uma coisa, um ponto só, quer dizer, porque, Nelito, permita-me tratar assim, pela minha direita, o Nelito disse, não, estou errado, senti-me tocado. Então, eu quero dizer só o seguinte, Nelito, o Bloco Democrático é um partido de esquerda, mais à esquerda que o MPLA. Eu sou amigo pessoal, e eles devem estar a ouvir-me, do Filomeno Vieira Lopes, que é meu companheiro há anos, do Luiz Nascimento, do Bonavena. E uma das coisas que eu admiro neles, como pessoas, é que eles encarnam os valores de esquerda na sua vida. Mas o Bloco Democrático é um partido, digamos, de esquerda comunista ou de esquerda social-democrata? Não, eu diria, a esquerda comunista, olha que eu até quase que diria, eu quase que diria que estes amigos meus que eu tenho, são até mais da esquerda comunista do que da esquerda social-democrata, pela minha análise, muito pessoal. Mas isso é para dizer que até, tradução, genuinamente, pessoas e partidos de esquerda, e o Nelito pode ir perguntar-lhes, e dizer, o Celso disse isso, e vai perguntar-lhes, e eles lhe vão dizer. E o Bloco de Esquerda nem sequer está no centro-direita, está mais para lá, mais próximo até, diria eu, mais próximo da extrema-esquerda do que da esquerda. Isto era o esclarecimento que eu queria dizer, que é baseado na teoria da filosofia política e pelo conhecimento que eu tenho das pessoas em causa. Vamos supor, hipoteticamente, que eu esteja errado, e o Dr. Celso Malavolone... Está bem, está bem, está bem. Tem a sua opinião, eu tenho a mim. Está bem, está bem. Se hipoteticamente estiver certo, e foi aqui, eu fui bastante claro e lucidativo, que os partidos não perdem os seus valores. O Bloco Democrático continua a ser o Bloco Democrático. A Unita continua a ser a Unita, com os seus símbolos e os seus valores. O Bloco Democrático continua a ser o Bloco, com os seus valores e os seus símbolos. Portanto, isso está... Não é possível, por exemplo. Juridicamente, não é possível. Eu fiquei com esta dúvida... Deixa-me só perguntar, então, para me ajudar. Por que não é possível? Deixa-me fazer a pergunta. Por que não é possível? Por que não é possível responder essa pergunta? Não, 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 não. É o seguinte, a minha dúvida é que, a ser assim, como é que vai funcionar nas eleições? Nas eleições, das duas, uma. Ou o Bloco Democrático tem que concorrer com o seu programa, a sua lista de deputados, todo o pacote que a lei exige. E depois das eleições, caso ganhe o lugar, os deputados ali já fazem as consertações parlamentares, ou isso. Porque não será possível, até onde chega o meu conhecimento, e nós já vamos no quinto pleito, Sim, sim, próximo ao quinto. Não é possível, portanto, dois partidos concorrerem com os seus símbolos e tal, com o mesmo lugar e na mesma lista. Aí é o que... Ou eu estou em uma lista. O grande problema, o grande problema é que me aparece que há dificuldade do entendimento. Sim, eu confesso que sou... E como há alguma dificuldade do entendimento, eu vou voltar a dizer o seguinte, existe agregação de valores. Há uma lista. Há uma bandeira. Ok. Que esses partidos, este partido e este projeto vão agregar. Então eles vão abdicar da sua bandeira... Mas é o caso 1, porque já dissemos que o Praja não. O Praja é um projeto. Não, vamos dizer... Desculpa, eu sou comunicólogo, e para mim as palavras têm valor próprio. Então é assim, sem querer coisa, então é assim, o Bloco Democrático, nestas eleições, a fazer fé no que diz, não vai abdicar dos seus símbolos a favor da Unita. Portanto, para todos os efeitos, o Bloco Democrático não vai concorrer a estas eleições. Eu entendo assim. Sim, sim. Se tiver errado, corrija. O Bloco Democrático... Não, o Praja não conta. O Praja não conta. O Praja não conta. Mas aqui o que é importante, e continuo a dizer, existe um acordo que foi assinado hoje, de incidência parlamentar e de incidência de governação. Boa, sim. Ok? Isso é o que se lembra. Eu fiz uma pergunta completa. Está bem. Então vou responder, já que agora é moderador... É, pronto. Então vou responder... Não, vou responder. A minha dúvida pode ser dúvida. Em Angola, não é possível coligações para governar pós-eleitoral. Devem saber. Não é possível. Vamos supor, o MPLA ganha com 40%. 40%. A Unita tem 20%, o Bloco tem 30%, e é mais um partido que tem 10%. E estes partidos, depois das eleições, decidem juntar-se e formar governo. Não é possível nos termos da Constituição. O que eventualmente pode acontecer é a inviabilização no Parlamento da aprovação do orçamento. Portanto, este partido torna-se efetivamente não consegue governar porque não tem aprovação no Parlamento. Poder fazer um acordo do âmbito parlamentar para aprovar normas e orçamento. Dali, há necessidade desta plataforma encontrar mecanismos de fazer um acordo pré-eleitoral, que pode ser pré-eleitoral como pode ser pós-eleitoral. Mas, por enquanto, assinaram-se acordos pré-eleitorais. Portanto, esta clarificação era importante fazer também. Mas aqui, uma nota breve. Na verdade, eu compreendo que efetivamente, nesses termos, a Unita não vai perder os seus símbolos e valores. Mas, entretanto, o Bloco Democrático já não diria a mesma coisa. porque os militantes do Bloco Democrático a serem integrados na lista da Unita... Desculpa, Nelito, por favor. Na lista da Unita. Na lista da Unita por quê? Porque lá no boletim de voto vai aparecer a bandeira da Unita, que é um símbolo da Unita, e o candidato Adalberto Costa Júnior, que apesar de estar pela frente é o presidente da Unita. os militantes do Bloco Democrático que eventualmente forem eleitos a deputados quando forem à Assembleia Nacional estarão na bancada parlamentar da Unita. Não estarão numa outra bancada. Nesses termos... Não, a não ser que estou a entender mal. Nesses termos... Perde, exatamente, nesse termos... Não concordo. Eu vou dar a palavra, senhor deputado. Eu vou fazer uma pergunta. Vou fazer só uma pergunta antes do deputado para esclarecer. Quero fazer o meu papel. David Mendes. David Mendes. Sim. Indo no raciocínio do Nelito, quando diz que quem concorre numa lista não se pode filiar a um outro partido, os militantes do Bloco Democrático que forem para a lista da Unita que eventualmente... Não vão filiar-se. Deixa-me terminar. Estarão com os independentes. Sim, depois. Os militantes do Bloco Democrático que concorrerem na lista da Unita não podem ter filiação num partido diferente para o qual foi eleito. Como é que fica a sua filiação no Bloco Democrático? Então, aqui, é aquilo que eu digo, não se deve mentir à sociedade. Não, aqui ninguém... Espera, falou, falou, eu não me interrompi. Não se deve mentir à sociedade. Temos que ser realistas. Temos que abrir o jogo para que as pessoas saibam o que é que vai acontecer. Estamos a falar de uma integração indireta. Porque, a partir do momento que a pessoa entrar na lista parlamentar da Unita for eleito pela Unita, não pode se filiar no Bloco Democrático. Aqui, uma integração indireta. Não podemos esconder isso. As pessoas têm que compreender. O doutor integrou-se indiretamente na Unita? O caso concreto? Não posso ser membro de nenhum outro partido enquanto estiver na bancada parlamentar. Mas não integrou a Unita indiretamente. Ou integrou. Eu não sei. Podia esclarecer aos ouvintes também. Se eu for membro de um partido político... Eu vou perguntar se o senhor integrou a Unita. Porque não ia integrar. É a mesma coisa. Não ia integrar a Unita. Espera. Por que os outros têm que integrar o senhor? Não ia integrar na Unita. Calma. O que é o doutor da vida? Não, não. Estamos muito bem. Não tem dúvida isso. Se os militares do Bloco Democrático vão integrar a lista da Unita como independente. Como independente. Deixe David Mendes concluir. Não, se calhar vou ajudar. Se calhar vou ajudar. Vão integrar a lista da Unita como independente. Mas diz o doutor David Mendes que se eles forem eleitos pela Unita eles não vão poder continuar a sua militância no Bloco Democrático em toda a próxima legislatura. Essa é a condição do David Mendes? É. É a minha condição. Por isso é que eu até agora não integro nenhum partido político. E agora vamos ver por exemplo Filomeno Vieira Lopes presidente de um partido político eleito deputado pela lista da Unita. É o presidente da Assembleia Nacional. Como? Vai ser o presidente da Assembleia Nacional. Pouco importa. Pouco importa aqui. Vamos lá ser sério. Vamos lá ser sério. Está com medo. Para lhe a falta de sério. Então, pá. Vamos lá ser sério. Mas para lhe a falta de sério. Está com medo. Filomeno Vieira Lopes presidente do Bloco Democrático eleito deputado pela lista da Unita não pode dirigir o Bloco Democrático. Como é que fica? Eu gostava. Eu queria fazer uma pergunta que ia ajudar a todos. Acham que... É uma pergunta que fica por lá. Aqui estamos em condições... Acham que essas partes essas lideranças não estudaram a norma. Não estudaram essas nuances todas. Aqui, doutor David Mendes na base do interesse nacional as partes estão dispostas a abdicar muita coisa ao interesse nacional. Está bem. Vamos abdicar. Aqui nós não temos que julgar as posições. A decisão está tomada. E os acordos foram publicados. Agora, como vai ser? Como vai funcionar? É melhor deixar lá. A estratégia também. A estratégia... O segredo é a alma do negócio. Vamos deixar. Para as lideranças decidirem por si. Há quem vai ser... Há quem vai para o governo. Há quem vai ser o vice-presidente. Se ganharem. Se ganharem. Nós estamos a trabalhar para ganhar. Nós estamos a trabalhar para ganhar. Nós estamos a trabalhar para ganhar. Não é para perder. Atenção. Meus caros, vamos fazer aqui a nossa primeira pausa. Vamos para o nosso primeiro intervalo neste debate. Frente Patriótica Unida. Objetivos. Desafios. Foi criada hoje esta plataforma eleitoral entre três entes. Adalberto Costa Júnior, presidente desta plataforma, Abel Chivucovucuco e Filomeno Vieira Lopes. Em um curto intervalo, já voltamos. Obrigado. E voltamos ao nosso debate. Frente Patriótica Unida. Objetivos e desafios. Esta plataforma política eleitoral foi lançada hoje. Adalberto Costa Júnior, presidente da Unita, é o líder desta Frente Patriótica Unida. David Mendes. Olhando para, digamos, este projeto, se quisermos ser político, que nasceu hoje, nós vemos que há uma força para já servir a Angola que não tem personalidade jurídica. Pode integrar esta Frente Patriótica Unida ou não? O problema é que essa Frente Patriótica Unida, como disse muito bem a início, o deputado Nelito Equico, é que não é nada. É só concertação de ideias. E uma das coisas que me espanta, se é um grupo de concertação de ideias, como é que tem um presidente? O presidente exige uma estrutura formal. E é aí onde se enquadra, que se coloca as questões. Várias questões que se colocam nisso. Não tem uma estrutura formal. Não tem um estatuto. Estamos a falar de quê? Do ponto de vista jurídico, não existe. É um ente inexistente. Pode ter a existência de fato, mas juridicamente não existe. Porque se alguém é eleito presidente... Mas é um ator político neste projeto. Não, é um ator político, como disse muito bem o deputado Nelito, é um ator político que visa agregar ideias para a Unita. O problema está aí. É agregar ideias para reforçar a Unita. E não para que esses partidos concorram de per si. Isso é uma coisa também que não foi dita. O Bloco Democrático, como um ente jurídico, ao não concorrer, abdicando concorrer, e os seus militantes, os seus dirigentes, entrarem para a lista do grupo parlamentar da Unita, não disse qual for o acordo econômico. Como é que o Bloco Democrático vai sobreviver? Porque deixará de ter apoio orçamental. Porque não concorrendo, o Estado não vai dar um orçamento ao Bloco Democrático. Também é um acordo econômico, isso não foi revelado. Quer dizer que há muita coisa que só o tempo nos fará perceber o que é que quer acontecer, o que é que vai acontecer. Mas presumo que o Bloco Democrático não vai concorrer, mas a Unita vai subvencionar o Bloco Democrático. Isto é a realidade que vamos ter à frente. Um Bloco Democrático apende-se da Unita, porque vai ser financiado pela Unita. Será que os militantes do Bloco Democrático estão preparados para aceitar isso? Ah, não sei. Conhecendo como conheço alguns deles, não sei. E logo é verdade. Não, estamos aqui e depois desse intervalo ao converso que fomos tendo, dá para perceber que efetivamente, apesar do mérito da iniciativa, eu tenho muitas dúvidas que efetivamente esta frente terá pernas para andar. E até porque... Quais são os grandes desafios dessa Frente Patriótica Unida? Desafios? Muitos dos que estamos aqui a fazer referência, a Milker, desde já. Nós estamos aqui a falar de uma frente que, como fez aqui referência agora o doutor David, que existe, mas não existe. Do ponto de vista formal, existe. Mas do ponto de vista real, material, não existe. Portanto, o que existe, na verdade, é a Unita. O que me parece que terá acontecido é uma manobrazinha, não é? Uma fintazinha para não dizer que há alguma integração. Mas a frente é um movimento ad hoc, como disse Adalberto Costa do Rio de Janeiro hoje, que visa a alternância do poder já em 2022. Mas esta a perspectiva do ad hoc, ad hoc na perspectiva de um fim em comum, de uma plataforma política eleitoral ad hoc, que visa um fim em comum. O fim em comum, claramente, é as eleições de 2022, ser poder, transformar-se em poder. Entretanto, esta plataforma eleitoral não existe. O que existe é a Unita. Porque, sabe, me pareceu que... Nós estamos aqui a falar de dois entes jurídicos e uma que não tem personalidade jurídica, que eu para já servirá. Pois, mais ainda, não é? É um projeto político. Pois, e eu quando falo aqui da finta, a finta terá sido, eventualmente, por conta da situação do Bloco Democrático, em função da relação que o Bloco Democrático tem com a Casa C, e, eventualmente, no âmbito de todas as discussões... Está numa coligação eleitoral, o senhor também... E, realmente, e que, eventualmente, no âmbito de todas as negociações para a constituição desta plataforma, perceber-se-á que não dava para, efetivamente, declarar-se, coligar-se ou integrar-se numa plataforma de iuris, entretanto, trazem esta integração que o doutor David fez referência de dizer que é indireta. Mas o Bloco Democrático tem um deputado que hoje não constitui grupo parlamentar, que é Justino Pinto Andrade, ou não? Justino, é do grupo parlamentar da Casa C. Da Casa C, da Casa C. Entretanto, mas aqui... Não pode... Mas aqui... Esta é a minha pergunta. Pois, Amilcar, mas aqui... Não pode, porque ele é do Bloco Democrático e integrou uma coligação. Ele não pode concorrer num partido diferente ao Bloco Democrático. Doutor David, mas aqui... Sobre o mérito, sobre o mérito da questão do Bloco, eu penso que o próprio Bloco Democrático estudou e por si há de explicar aos angolanos e aos seus militantes, como explicou, aliás, discutiram em Congresso, em sede do Congresso. Mas não é sobre isso que eu quero me referir. Mas eu não seria só do Bloco... Deixa-me só terminar, deixa-me só terminar. A eleição, doutor David Mendes, poderá eventualmente ser eleito deputado nas eleições de 2022. Não pela lista da UNITA. Portanto, termina a eleição, termina o mandato e ele pode integrar uma outra lista. Poderá ser, seja qual for o partido que ele optar... Mas as listas não são na vida desse mandato? Não. Calma. Ou a partir do momento em que começa... Não, há um período para a apresentação da lista. Termina o mandato, a campanha eleitoral, convoca-se as eleições. Se estão convocadas as eleições, os partidos podem... É o caso do doutor David Mendes. Também está a dizer que o doutor David Mendes não poderá integrar outra lista, tio Celso. O próprio doutor David Mendes, quando integrou a lista da UNITA, ainda era presidente do Partido Popular. Não é verdade. Ele estava a lutar, ele lutava. Não é verdade. Ele dizia, o tribunal dizia que foi extinto e ele dizia que não. É o próprio. Existência de fato. É o próprio. É o próprio. Eu próprio. Trabalhei com membros do partido do doutor David Mendes. Existência de fato. Enquanto cabeça de lista de Luanda, fizemos a campanha com membros do partido do doutor David Mendes. Portanto, ele integrou a lista da UNITA, sendo presidente do PP, do Partido Popular. Então, o doutor David Mendes é a pessoa ideal para clarificar este elemento, porque ele é o exemplo vivo. Mas essa questão aqui que coloco agora, e acho que é interessante, porque os militantes do Bloco Democrático, que estarão integrados nesta plataforma, não deixarão de ser, a priori, militantes do Bloco Democrático. Como é que se vai cozer, do ponto de vista jurídico, que estes militantes, sendo militantes de um determinado partido político, concorrem numa outra lista, não é? E se forem eleitos, estarão na bancada parlamentar, apesar de independentes, não é? Estarão na bancada da UNITA, como independentes, mas, entretanto, militantes do Bloco Democrático. Não, nem pode militar. Não pode militar. Porque eles não renunciaram. Estão logo a ver aqui a embrulhada que se está a colocar. Porque, nessa altura, o caso do doutor David Mendes. O doutor David Mendes, apesar de ser eleito como deputado independente à bancada parlamentar da UNITA, entretanto, por mais que queira, não pode filiar num outro partido. Como é que vai explicar, do cidadão que é militante do Bloco Democrático, e até o presidente, e vai ser deputado, já disse que vai ser presidente da Assembleia Nacional, mas é presidente do outro, quer dizer, para a UNITA, um amigo da UNITA, um amigo da UNITA. Quero ouvir umas embrulhadas, quero ouvir o doutor Celso. Não, acho que não é embrulhada. Deixa o doutor Celso, já vou falar. É difícil, pois, pois, é difícil de entender. Primeiro, eu quero dizer que, Nelly, tu é assim, tu acabas sendo o que tem mais informações de nós todos, porque estiveste lá, é por isso que a gente, a tendência é dirigir as perguntas a ti, né? Porque... A tendência, está querendo dizer, a tendência é ser moderador. Não, 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 eu não vou fazer perguntas. É só para também... Obrigado, obrigado. É só para não passar a ideia também lá em casa, que nós estamos a cair em cima de ti, que eu já estava a ver aí nas redes, embora não tenha o caso, até nas redes estão a dizer que estás a me dar suja, ainda bem. Ainda bem, eu fico contente, porque quando isso acontece, como dizia São Paulo, quando eu sou fraco é que sou forte. Mas o que eu queria dizer, primeiro, Nelly, tu é assim, não há como fugir a responsabilidade de informar a sociedade. Aliás, eu sou, a minha prova de profissional é esta, portanto, as pessoas querem saber. A Constituição desta frente foi um fato político, hoje não se fala de outra coisa, nas redes não se fala de outra coisa, portanto, as pessoas querem saber. E, dali as perguntas, exatamente, porque como disseste bem e como estamos todos aqui de acordo, é um fato relevante. Agora, o que eu percebi, por aquilo que ouvi até aqui, principalmente de ti, é, primeiro, o único partido que não vai perder a sua identidade total e completa, ou se preferirem, os elementos mais importantes da sua identidade num processo eleitoral, que são as insígnias, é a Unita. Os outros todos, no caso, o Bloco Democrático, terá que o perder, porque juridicamente não é possível que ela concorra com os seus símbolos, estando integrado na lista da Unita. Segundo, os militantes da Unita, do Bloco Democrático, que concluírem para a lista da Unita, não poderão fazer militação pelo Bloco Democrático, o que quer dizer que isto poderá significar o que poderá significar uma extensão, mais ou menos, a meio e longo prazo da Unita. E mais, os militantes ou simpatizantes do projeto Praja Angola, não poderão constituir, pelo menos aqueles que estão na lista, incluindo a Belchivucovoco, não poderão constituir outra plataforma, porque vai acontecer exatamente o que aconteceu quando ela estava na Casa C, quando ela até podia fazer. O que aconteceu quando ela estava na Casa C, segundo, terceiro, a questão econômica. Os partidos políticos recebem a sua dotação orçamental no OG em função do número de deputados que fazem eleger. Portanto, e voltamos à mesma questão, que recursos, e pelo menos o Vieira Lopes é um dos melhores economistas que nós temos no país, e eu sou suspeito para dizer isso porque ele é meu amigo, tem recursos aqui, tanto o projeto político, para já, como o BD terão, para não só realizarem, se manterem como até desenvolverem-se, se não terão recursos direitos do OG, salvo aqueles através da Unita. Último ponto, é a questão filosófica. As pessoas, todos nós, filiamos-nos aos partidos por uma questão afetiva, por uma questão emocional. Ou seja, eu, por exemplo, muita gente me pergunta como é que, sendo do Sul, familiar da maior parte dos líderes da Unita, estou no EMPLA, não, porque revejo-me como emocionalmente me ligado ao projeto do EMPLA e não da Unita. Embora, como costuma dizer... O BALUNDO VUTIMA, O BALUNDO VUTIMA, O BALUNDO É NO CORAÇÃO. Não, isto é uma frase que os ouvimbundo na diáspora usavam para dizer que a nação, o mundo, está onde está um... Está dentro do coração. E eu queria dizer, para dizer que... Terá eventualmente, está no EMPLA, mas terá... Não, terá a Unita no coração. Terá a Unita no coração. Terá a Unita no coração. Não implica-se com a Unita. Isso é o que vocês queriam, isso é o que vocês queriam, mas pronto. Isso é outra conversa, não me diz isso, mas me despego, estás a viver o meu pensamento. Agora, a última questão, portanto, quando estamos a falar de ligação emocional, ligação a uma filosofia política onde nos revemos, eu fico com alguma dificuldade em perceber, em ver como é que isto vai encaixar. Os caras até vão conseguir. Como é que vai encaixar uma pessoa que filiou-se num partido político com as suas características próprias, agora vai simplesmente entrar num outro, num projeto político que a partir da ele voluntariamente não escolheu. Então, é uma questão que eu gostaria de perceber, embora muitas coisas... Alguém já disse nas redes sociais que nós, o Isaac Pache, já disse que nós somos videntes sem bolinhas de cristal. Mas, pronto. O Isaac Pache também é outro amigo, a minha filha diz que eu sou amigo de toda a gente e ainda bem. Mas, então, a questão que se põe é... Estas coisas todas é que, para mim, e sempre digo com imenso respeito e carinho que tenho pelas pessoas envolvidas no projeto, eu tenho alguma dificuldade em ver isto avançar. E até voltando à primeira pergunta tua, Milka, que isso venha a constituir uma força. Eu acho que o que se passa é que, em função da Covid, e acontece em Angola como em todos os outros países, as condições socioeconômicas dos cidadãos, de uma maneira geral, são muito mais, muito precárias. A angústia, a revolta, a frustração. E eu acho que está-se a tentar vender banha de cobra, como quem diz que um projeto destes, tão mal feito, uma manta de vetados, como diz o próprio Chibokovu, uma vez, tão mal cozida, vai ser a panaceia para resolver os problemas sociais que nós temos em função, que todos os países têm em função desta pandemia. E isto não é verdade. Isto não é verdade. Deixe-me colocar uma pergunta ao deputado Nalita Ecuíqui. Os militantes da UNITA puseram-se de acordo em relação à criação desta Frente Patriótica Unida? Eles não perdem nada. Pelo contrário, ganham. Vou pedir agregado. Mas puseram-se ou não de acordo? É importante que... Adelberto Costa Júnior teve respaldo? O Congresso aprovou. Aprovou? O Congresso. O princípio. Deixa-me só. Então, posso falar? Eu disse, no princípio, eu tenho a felicidade de ser parte de todos os órgãos, desde o Comitê Distrital, Comitê Municipal, Comitê Provincial, Comitê Permanente e Comissão Política. Então, felizmente faço parte dos órgãos e posso falar com alguma propriedade. O Congresso aprovou. É o maior órgão deliberativo que nós temos. É o órgão supremo. É o Congresso. O Congresso. O Comitê Permanente aprovou. A última reunião que nós tivemos, ordinária, a última, foi a coisa de um mês. Um mês. A reunião ordinária congrega todos os membros. Os que estão dentro de Luanda, os que estão fora. Aprovamos. Portanto, está aprovado. O presidente da UNITA tem suporte dos órgãos do partido. Todos eles. Então, cai por terra o argumento do passado domingo? Não, completamente. É o que eu disse. É pena que às vezes nós não estamos aqui. E seria bom que o Bloco também estivesse aqui para se defender. Enfim, o projeto político para já. Mas como não podemos estar todos, também entende-se. Cai por terra. E as deliberações existem. O Congresso aprovou. O Congresso. Estou a me referir do Congresso. Posso? A Comissão Política aprovou. O Comitê Permanente aprovou. Isto não é assunto. Ainda. Não, mas desculpe. Há um ponto importante. Ainda ontem. É só... Está bem. Inclusive a declaração. Como é possível o Congresso aprovar algo que ainda não está constituído, que foi constituído hoje e que tem as dúvidas? É para esclarecer. Por isso que eu disse que pode ter aprovado o princípio. Não, não. Eu posso esclarecer também. A Frente Patriótica Unida faz parte da monção de estratégia do candidato eleito. Logo, o Congresso teve que aprovar. Adotou. O princípio. Não, mas... Então, mas estou a dizer... Ele não pode aprovar o princípio. Ele não pode aprovar o princípio. Ele ainda não pode aprovar o princípio. Não, não, não. Deixa-me... Não. Aí é que está o problema. Queremos nos apegar ao princípio. Esqueceram-se que eu disse. Tive o cuidado de dizer. O Congresso, órgão supremo, aprovou. A Comissão Política aprovou. Aprovou o quê? Cristo Rei. Estamos a discutir o quê? O princípio. Não é o princípio. Para ajudá-lo, para ajudá-lo. Ontem tivemos reunião do Comitê Permanente. Ontem tivemos reunião do Comitê Permanente. Antes de uma declaração, antes de uma declaração pública do Presidente, um acordo que engaja a UNITA, o Comitê Permanente é convocado. Mas então, o tio quer falar em nome da UNITA? Não, não, não. Ou em nome do MP? Estás a confundir? Há uma lógica. Aqui há uma lógica. O Congresso foi quando? O Congresso foi há dois anos. Ok, o Congresso. Então, hoje, constituí-se hoje. Foi em dezembro de 2019. A reunião ordinária do Comitê Permanente, que foi há 20 dias, já não falo assim. Não, você está a dizer que o Congresso aprovou. Não, não, não. Não, não. Não, não. Aprovou o princípio. É disto o começo, é como o Rio Kwanza. O Rio Kwanza não é em sala. Não, não. O Rio vai crescer, não é? Comunicação é uma coisa que eu venho em um bocado. Por favor. Vamos lá na sala. David Mendes, por favor. Cada vez mais começa a ficar claro que houve fraude. Se o Congresso da UNITA... Houve fraude a onde? Se o Congresso da UNITA aprovou a Constituição de uma frente patriótica ampla, mas que é um grupo de indivíduos ou partidos que se integrarão à UNITA, não é isso que passaram para fora. Para fora, passaram a ideia... O senhor acha que a UNITA leu as deliberações do Congresso? Posso falar, por favor? Não, as deliberações do Congresso... Posso falar, por favor? As deliberações do Congresso são parte do plano de trabalho. Posso falar, por favor? É matéria estratégica da UNITA. Quem foi que disse ao Dr. David Mendes que as deliberações de um Congresso são públicas? Posso falar, por favor? Que público é um comunicado. Posso falar, por favor? Se o plano da UNITA era este, de passar a ideia às pessoas, que é a criação de uma frente patriótica, mas na verdade é a agregação das pessoas na UNITA, isso é fraude. Deveriam ser claros e dizer, a UNITA quer congregar no seu seio partidos e individualidades para um projeto e não dizer à sociedade que a UNITA quer um projeto amplo que congregue todos, que se chame Frente Patriótica Unida. Afinal, não existe nenhuma frente. Existe o quê? Existe a UNITA, a UNITA, enquanto partido político, que não vai perder os seus símbolos. Como os outros também não vão. Não vão perder os símbolos. E eu já vou falar sobre isso. Você falou, ninguém te curtou, por favor. Sim, a deputada é aqui que fala em agregação de valores. Sim, agregação de valores à UNITA. A agregação de valores à UNITA. Isso é uma fraude. Porque passaram a ideia... Não fala tanto de fraude. Passaram a ideia de que é uma frente de vários partidos da sociedade civil para um objetivo comum. E se é uma frente, as várias forças que se unem vão integrar a esta frente. Mas a mensagem que agora está aqui ser passada não é agregar esforços para uma frente. É agregar esforços para um partido. Isso é fraude. Enganaram as pessoas. E lamento que o deputado Nelito venha assumir aqui que enganaram as pessoas. Não é sério. Bom, está criada a plataforma política elite da Aladoc. Miloga Bernardo, como é que o MPLA se deve posicionar ante esta frente patriótica unida que foi criada hoje? Eu acho que o MPLA deve fazer o seu trabalho. O MPLA, como partido que tem responsabilidade governativa, deve fazer o seu trabalho. Aliás, a frente patriótica unida, nos termos em que era anunciado, não nos termos em que estamos a perceber agora, nos termos em que estava a ser anunciado, e mesmo também, se quisermos, por arrasto, nos termos que agora percebemos, na verdade é a UNITA reforçada, acaba por constituir-se, digamos, numa lição de humildade por parte da UNITA, que mostra-se claramente que sozinho não consegue, digamos, pleitear ao ponto de ser o poder com o MPLA. Daí é que abriu-se para o reforço. E mais, e se quisermos ser um pouco mais rigorosos na análise, podemos dizer que é também aqui a assunção do cair por terra da teoria da fraude, já que agora foi tocada aqui a fraude, porque é o seguinte, se efetivamente a UNITA tem estado a fazer apologia de que nas eleições anteriores terá vencido, mas devido à fraude perdeu, eu penso que quem vence sucessivamente e tem perdido pela fraude, não precisa de reforço, precisava apenas de mecanismos para evitar a fraude. Logo, hoje, esta frente é também a materialização de cair por terra da teoria da fraude. Agora, claro que o MPLA deve olhar para a sociedade, deve cumprir com o seu papel e responder aquilo que se quer à ansiedade, e não claramente olhar aquilo que virá a ser esta frente, porque me parece que, infelizmente, a montanha apareceu um rato. Celso, o Neto não teria força de vencer o MPLA em 2022, sozinho? Precisava desta plataforma? Não, eu honestamente, eu acho que bem com esta frente tem condições de ganhar o MPLA, e não vai ganhar o MPLA, mas isto é, eu vou dizer que vai, ele vai dizer que não vai, então não vai, não vamos, não vamos, não vamos discutir isso, não vamos, não, é um pouco brincadeira, né? Não, 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 tranquilo. Mas, não, eu... Eu nunca não se deixo. É, eu penso que é assim, eu acho que é legítimo a UNITA, enquanto partido político, que persegue o poder, portanto, criar as estratégias que ache melhor e mais adequadas para a consecução deste objetivo. Tal como é legítimo para o MPLA, portanto, que está no poder, portanto, conservar o poder. Isto é o jogo democrático, e é por isso, é mesmo o jogo democrático, porque, no fundo, como eu costumo dizer, estamos todos irmanados pelo mesmo país, e é por isso que eu sou amigo, e assim que deve ser, e tal. Agora, eu não vou fazer futurologia, óbvio, e até porque sou suspeito, né? Sou suspeito, porque, tal como o deputado Anelita é militante da UNITA, e deputado, né? Eu sou militante júnior de base, né? É isso, né? Não, eu não disse nada. Do MPLA? Eu não disse nada. Mas, o que eu acho, é que, acho que estamos perante uma, assim, tipo uma manta de retalhos mal cozidos, que estão a ser apresentados ali para ir à boleia da natural frustração da situação menos boa que agora se está a viver, e que sim, compete a nós, o partido governante, reverter, é a nossa obrigação, é a responsabilidade. É a responsabilidade que tivemos, e depois, quando chegar a altura própria, há perguntas que terão que ser respondidas. Eu, até como profissional de comunicação, eu não aceito, eu acho que nós temos a obrigação de informar os cidadãos, e é mesmo uma obrigação, até porque, eu não tanto, mas, por exemplo, o deputado é, porque até tem salário, é pago por isso enquanto deputado. Portanto... Também é pago no Ministério, como assessor. Ah, é verdade. Pronto. Então, somos colegas. Já quis enganar a opinião pública. Aqui não passa. O contraditório é bom, amigo. Pronto. Está bem. Então, mas o que eu quero dizer é que, não, isto aqui, o tiratei, mas vai ser depois, quando os cidadãos começarem a perguntar, porque isto aqui, a mim, me parece um bocadinho como o moço que está a namorar a moça, naquela altura, ele pôde tudo, promete tudo, e a moça vai se deixando, mas depois tem uma altura que vai dizer, ok, eu, para casar contigo, o que é que tu, na verdade, tens para me dar? Ali é o tiratei, mas é ali que vamos ver, na verdade, quem é quem. Foi o que vamos saber, depois do intervalo, na lita equívoca, não se esqueça, um curto intervalo, Frente Patriótico Unido, Objetivos e Desafios e o Tema do Debate Livre desta terça-feira, 5 de outubro de 2021. Votos reiterados de muito boa noite à nossa audiência, estamos a debater aqui a criação da Frente Patriótico Unida, Objetivos e Desafios, foi lançado hoje com o Adalberto Coxa Júnior à cabeça deste projeto, desta plataforma político-eleitoral que visa as eleições de 2022 na Lita Equívoca, tal como prometido, olho-lhe agora na palavra, acha que esta Frente Unida, o Frente Patriótico Unida é um forte, um poderoso adversário do MPLA, para no próximo ano? Sim, acho que sim, é um forte adversário e tanto é assim que nós vemos a tentativa de desvalorizar o lançamento da Frente. Todo o esforço que está a ser feito aqui é para diminuir a grandeza da Frente. Quem quis diminuir? Nota-se o esforço que se quer fazer para diminuir a Frente. A Frente, primeiro, visa efetivamente congregar forças, valores, cuja incidência não é apenas uma vitória, mas é sobretudo buscar angolanos, patriotas, para juntos traçarmos o plano de governação e retirarmos Angola da situação em que o partido daqui, do tio Celso Malavolonek colocou Angola, para não citar o MPLA. E ele disse bem, o contexto obriga o MPLA a trabalhar. E tem que trabalhar. O MPLA tem que trabalhar para melhorar a condição dos angolanos. Mas também está provado que durante 45 anos, descontando os anos de guerra... Qual é a agenda que a Frente Patriota e Conílio tem no campo social? Não, eu penso que há vários acordos e as lideranças... Não, não, eu não vim aqui para falar do plano de governação. Não, não, não. Eu não fui convidado para isso. Sempre que vos perguntam sobre planos e ações... Não, não, deixa-me só terminar. Dá uma boa. Não, não. Existe uma liderança, existe um candidato que vai apresentar o plano de governação. E a ele... E é só esperar no momento certo. É muito cedo. Senão aqui vai anotar e vai levar lá para o cabo. E a ideia não é esta. Tu acha que nós precisamos. A ideia não é esta. Agora, eu queria, a oportunidade, já que a palavra está comigo, também, rebater aqui algumas questões do Milonga e do doutor David Mendes. A Frente, a UNITA, o facto de reconhecer que precisa do concurso de outros entes jurídicos e não jurídicos para a formatação desta plataforma político-eleitoral ad hoc, não está ela a dizer que não consegue em si vencer o MPLA. Ela está a reconhecer que precisa do cérebro de tantos angolanos para pensar Angola e retirar Angola da situação em que se encontra. Angola não avançou e continua no espaço em que está, pelo facto de ser governada numa só ideia, numa só lógica. Nunca tivemos alternância e nunca se procurou trazer outros cérebros para ajudar a pensar e a retirar Angola da situação. Por isso é que se diz que até para ser diretor de escola é preciso ser militante do partido. Isso é um erro. A militância não se pode sobrepor à pátria. A pátria está acima. Não é verdade. Eu vou terminar. Portanto, cai por terra o argumento de que nunca tivemos fraude. O facto não é este. Para a informação do Milonga, o registro eleitoral começou já com várias irregularidades, mas não é para isso que nós viemos. A fraude sempre existiu. O doutor David Mendes diz que a proclamação da Frente é uma fraude. Não é uma fraude. Se for ler, não sei se conseguiu acompanhar, eu sei que é... Já tem a cópia. Eu tenho a cópia ainda bem. Se for ler, está claro. Quer a declaração, quer o discurso das lideranças. É a agregação de valores. E o que estavam à espera... Desculpa, isso é a agregação de valores. O que muitos estavam à espera... O que muitos estavam à espera... O que muitos estavam à espera é que, fim da proclamação, uma delegação fosse ao tribunal para levar a papelada e, depois de um mês, o chumbo. Enganaram-se. E talvez esta desilusão, este nervosismo que eu consigo verificar aqui. De resto, nós podemos continuar a dialogar na diferença, usando sempre termos adequados, e esclarecermos melhor a opinião pública. A UNITA tem a sua grandeza. O projeto político para já servir Angola tem a sua grandeza. O Bloco Democrático tem a sua grandeza. O que nós devemos reter, enquanto angolanos, é a disponibilidade e a humildade das três lideranças de abdicarem dos seus interesses para carregarem o interesse nacional. Discutível. O MPLA representa o interesse nacional, na sua lógica. A UNITA representa o interesse nacional. O doutor David Mendes representa o interesse nacional. Portanto, é discutível. Cada um na sua lógica. O que a UNITA abdicou? A UNITA abdica de muita coisa. O facto, o facto da UNITA mostrar disponibilidade de estar junto, numa frente patriótica, excluindo os seus quadros, determinados quadros... Não, 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 não está a fazer favor. É a única indicação que penso. Deixa-me só terminar. Não vale a pena distorcer, nem tentar retirar do sério, porque não vou, porque eu conheço bem quem é a pessoa com quem estou a debater, portanto não vai conseguir este argumento. Não fica fora do sério, porque eu te gosto bem. Não, modéstia disso. E como não é moderador... Não, eu nas redes sociais já bloqueei, preferi. Como bloqueaste? Há muito tempo. Há pedido de tantos internautas. Sim, mas voltamos à nossa conversa. O que é que a UNITA abdicou? Não, como não é moderador, não vou responder. Vou responder. Deixa-me ouvir o deputado David Mendes em relação ao peso que representa esta frente patriótica para a UNITA. Permita-me só fazer aqui um apontamento. Muito rapidamente. Nelito, o que é que são verdadeiros patriotas? Quer dizer, só os da UNITA são os verdadeiros patriotas. O senhor é verdadeiro patriota? Deixe-me falar, por favor. Não, me perguntou. Pergunta. Não, 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 uma pergunta precisa de resposta. Eu tive o cuidado. Deixa a minha análise. Ok. Porque fala sempre nos verdadeiros patriotas. Os do PRS não são verdadeiros patriotas. Os da CASA não são verdadeiros patriotas. Falam uma expressão que no tempo do José Eduardo dos Santos eu sempre me bati. Contra sociedade civil organizada. Quem falou? Eu hoje. Não, deixa-me falar, por favor. Falou, não o interrompi. Não, organizada não. Falou, falou... Os discursos da frente patriótica falam congregar a sociedade civil organizada. E qual é a sociedade civil desorganizada? Aquela que não comunga? Só isso demonstra que isso é discriminatório. Está a determinar angolanos patriotas e angolanos não patriotas. Os angolanos patriotas têm um tratamento especial. Os não patriotas têm outro tratamento. Nós lutamos durante muito tempo e particularmente contra o eduardismo por causa da discriminação. Como é que uma frente que está a nascer já vem com conceitos e preconceitos discriminatórios? Eu acho que isso não é bom. Eu vou só responder. Deixa-me voltar a colocar a questão, David Mendes, em relação ao peso que esta frente representa para o Entela. Não representa nenhuma. Não é uma adversária ter em conta? Não, não. A UNITA é. A UNITA, como partido político, é uma organização política que faz frente ao Entela. E a UNITA... Não precisava desta frente patriota. Não. E o próprio Nelito aqui disse que a UNITA não precisa da frente patriota, precisa da congregação dessas pessoas na UNITA. Não, não, não. O senhor está deturpado. A agregação de valores... O senhor não coloca palavras na minha boca. A agregação de valores à UNITA... Não, não posso permitir. Não faça isso, doutor. A agregação de valores à UNITA e a introdução na lista da UNITA de indivíduos do Bloco Democrático, do Prajá e da sociedade civil organizada. Eu não citei, eu não mencionei organizada. Aqui, de respostas dadas, nem reações dadas pelo meu amigo Nelito Equicui, feio referência aqui a um dado que é impreciso. Primeiro, eu gostava de dizer-lhe o seguinte, que efetivamente, se a perspectiva é chamar à governação outros angolanos que não sejam militantes do partido político à UNITA, não passam necessariamente por serem congregados nas lixas, não é? E eu me pergunto, e aqueles angolanos que não aceitaram? Mas, por outra, disse uma inverdade, quando disse que, efetivamente, que durante esse ano de governação, só estiveram no governo pessoas ligadas ao partido no poder. Portanto, a nossa história política mostra que nós tivemos um período de alguns anos, uns bons anos, com militantes da UNITA no GURME. É preciso não esvaziar isso, Nelito. Temos de conhecer a nossa história e não esvaziar. O plano da esvazinação foi de quem? O plano da governação. Ô, Nelito. Não, é só... Mas tínhamos de ter mais de um plano... Não, você fez referência... Não, não, mas o plano da governação era de quem? Não, não, não. Mas o que você fez referência é que... Apenas o MPLAD, não, a UNITA nunca governou. Não, 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 a questão não era do... A questão não é essa, não desvirtua. Qual é a dificuldade? O que você disse é que... Qual é a dificuldade do governo? Não, ilustre. O que você disse é que... E deu até, fez a analogia dos diretores para obter um determinado cargo, tendo que ser necessariamente militante do MPLAD. Eu estou aqui a mostrar e lhe provar que no curso da nossa história, da nossa história democrática recente, tivemos uns bons anos com militantes seus. Militantes seus da UNITA. Militantes da UNITA na governação. Militantes da UNITA na governação. Agora, deixa que lhe diga, deixa que lhe diga. Está aqui a dizer qual é o plano de governação. Foi de quem? Vamos aqui criar a hipotética, a hipótese remota... Além do MPLAD, do Partido Internacional agora? Não, não, vamos aqui... Nelito, fique calmo. A UNITA chegou ao governo? Não precisa, não precisa. É preciso... Vamos aqui criar a hipótese de que efetivamente a UNITA ganhe em 2022. O plano de governação será de quem? Do Bloco? Será dos taxas patriotas que não são da UNITA? É o que eu vou te explicar. É o que eu vou te explicar. Pois, mas não... Não, mas eu queria... Mas não esvazia aquilo que foi a contribuição de patriotas da UNITA que até contribuíram no Goura. Não faz isso. Não fica bem para a nossa história nem para aquilo que é a nossa contribuição. Não é sério isso. Não, para somar os pontos. Não, não é sério isso. Não, não estamos aqui a disputa de somar pontos. Eu tive... Se me permite, Milonga. Eu tive a oportunidade de dizer... Eu assumo isso enquanto... Na minha postura e ação política. Realmente, é preciso termos algum cuidado. Quando nós achamos que só nós e os nossos é que somos bons e os outros não são. Os 27 anos de guerra que tivemos. E eu digo isso porque eu estive a fazer ponto dos dois lados. Como agente humanitário. E os 27 anos foi exatamente por causa disso. E nós temos a obrigação de ter cuidado com o discurso. Porque quem nos ouve interpreta ao seu jeito. Quando o Nelito diz que estão a chamar os angolanos que são patriotas. Por exemplo, está a dizer a quem não seja... Quem não estiver ali. O Celso, por exemplo, não é patriota. Eu agradeço. Não só não é justo, como é discriminatório. E nem é elegante sequer. Eu vou pedir um ponto dos dois. Nem é elegante. Por causa deste... É assim. Eu preciso ser um bocado honesto. E até vezimbo, por favor. Depois eu vou fazer questão de pedir o vídeo e vou mandar para si no WhatsApp. Vou desbloquear o número e vou mandar. Vou fazer questão. Eu disse, quando me referi a patriotas, eu disse o seguinte. Na lógica da UNITA, a UNITA vê a pátria de uma forma. O MPLA, que o tio Celso defende, vê de uma forma. O doutor David Mendes também. Fiz questão de dizer. Não, a pátria não. Fiz questão de dizer. Não, depois vamos rever o vídeo. Que é para não desprecerem. Não, eu fiz questão de dizer isso. A pátria é uma indivisível. É aquilo que está lá. Ninguém vê pátria. Na lógica daquilo que eu defendo, há patriotas que acreditam na UNITA. Foi esta a minha expressão. Há patriotas que acreditam no partido aqui, do outro lado. Tio Celso. Isso você disse? Mesmo não tendo partido, mencionei o doutor David Mendes. É importante clarificar. Tentar buscar um suposto... Tentar colocar palavras na minha boca não é justo. Mas como o vídeo existe, eu vou fazer a questão de fazer corte e mandar para cima. Você está a dizer que não disseste isso? Não, não, não. Para mim é assunto... É só para estar à atenção, para não rebater questões que não foram ditas. É importante clarificarmos. Benito, é importante clarificarmos. Comunicação é um ditado que diz. Não, eu não vou discutir comunicação, não estudei comunicação. O mais importante do que aquilo que dissemos é a forma como nós somos filhos. Eu percebi assim... Percebeu não. Para mim é assunto encerrado. Então está encerrado. Porque eu não posso aceitar que ninguém, seja quem for neste país... Não, está encerrado. Me diga que eu não sou patriota. Não, o senhor é patriota. Agora, também não vamos chamar patriotas aqueles que delapidaram o erário público durante esses anos todos. Não vamos chamar patriotas... Não, não são patriotas. Agora, desculpe. O patriota não desvia o sentido de uma nação. O patriota não comete o crime de lesa pátria. Mas não é você que decide... Como também não é o senhor. Até o assassino, o tribunal condena o ato criminoso. Não condena a pessoa. A pessoa tem direitos inalienáveis e o direito à nacionalidade... Um criminoso já não pode concorrer à presidência da República. Atenção. Assim já me estás a dizer, num dia que vocês forem em governo, ou se forem em governo... Vamos te chamar. Vamos dizer que o fulano já não é patriota, vão desnacionalizar a pessoa. Não, não, não. E aí está um direito humano fundamental que é o direito à nacionalidade. Não, vamos vir para o governo da UNITA. Vai vir para o governo da UNITA, não se preocupe. Ah, sim? Com este tipo de pensamento filosófico quadrado... Está aqui o doutor David Mendes, hoje não está no grupo parlamentar da UNITA. Temos uma boa relação, tranquilo. Como tem com outros. Não, mas desculpe só. Eu tenho de estar aqui bem claro que eu não tenho problemas com a UNITA. Tenho problemas com o presidente da UNITA. E eu sempre disse isso e não... Quem ataca o presidente da UNITA ataca o UNITA. Não, 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 não. Não, 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 não. É se fosse o culto de personalidade. Não é culto, é o que deve ser. O presidente representa-nos a todos. O senhor não pensa que eu fico satisfeito quando ataca o meu presidente. Isso é o problema. Aqui estamos aqui à frente... Os militares também não gostam. Como é que é frente a quê? Fica claro. O Amilcar. A frente patriótica unida. Aqui a questão é a frente patriótica unida. Eu gostaria agora de colocar em cima da mesa. Estamos à parte final do nosso debate. Eu tive exemplo de acordo com fontes dignas de crédito. Anunciava hoje que o Tribunal Constitucional tinha anulado a eleição de Adalberto Costa Júlio como presidente da UNITA. É uma informação que vai ser confirmada certamente nas próximas horas porque a nossa fonte garante que, de facto, o juízo do Tribunal Constitucional, digamos, votaram sobre esta nulidade do Congresso da UNITA, o 13º de 2019, que elegeu Adalberto Costa Júnior. Eu queria saber da parte da Lita Cuico qual foi a reação. A primeira reação da UNITA em relação, digamos... A UNITA não pôde reagir a boatos. É um boato? Oficialmente a UNITA não foi notificada. Mas o comitê... Não, não, não. É só leu o comunicado. A UNITA... Reagiu. Reagiu exatamente para o que estou a dizer. A UNITA disse... A UNITA clarificou. Não pôde reagir a boatos. Vai reagir. A TV Zimbo... A TV Zimbo que noticiou, a TPA que noticiou, portanto, conhece as suas fontes, a UNITA oficialmente não foi notificada. Oficialmente a UNITA não foi notificada. A UNITA parte. Antes da TV Zimbo saber, a UNITA devia saber. Portanto, a UNITA não sabe. Agora, se a TV Zimbo tem informação, a UNITA não tem informação e, portanto, isso é um não-assunto. A UNITA verdade. A prioridade que devemos aqui dizer é que, efetivamente, vamos fazer aqui uma leitura em face de uma... Uma suposição. Portanto, vamos criar aqui cenários em face desta... do furo jornalístico, acredito eu, que a TV Zimbo teve, não é? A ser verdade que, efetivamente, o Tribunal Constitucional anulou o Congresso, qual é o cenário? Mas, e primeiro, a questão que eu gostava aqui de dizer e fazer um pouco de história, que, efetivamente, não é a primeira vez que o Tribunal Constitucional é chamado para dar o seu parecer em face de congressos. E lembro-me de já ter ocorrido na FN lá, por duas vezes, salvo melhor entendimento, e uma vez também no PRS. Portanto, sabemos todos nós que, efetivamente, há um pedido de impugnação do último congresso da UNITA, movido por alguns militantes seus. Portanto, alegando que, efetivamente, na altura da apresentação da candidatura do candidato Adalberto Costa Júnior, ainda não tinha, portanto, renunciado à nacionalidade adquirida. Portanto, nesses termos, sendo assim certo, nesses termos, efetivamente, terá sido uma candidatura que concorreu ao arrepio da lei, porque a lei dos partidos políticos, é claro. Portanto, para ser-se presidente de um partido político, não se deve ter uma nacionalidade adquirida, só se deve ter a nacionalidade originária. Nesses termos, qual é a consequência? Portanto, eu apresento aqui dois cenários hipotéticos. Portanto, o primeiro cenário seria, porque estamos aqui a falar da anulação do congresso ou a anulação da candidatura do presidente Adalberto. Anulação do congresso. A certa anulação do congresso, entendo eu que, efetivamente, para já, a direção anterior reassume. Estamos aqui no quadro das hipóteses. A direção anterior reassume e terá, digamos, a obrigação de preparar um congresso extraordinário. Efetivamente, onde o presidente Adalberto, agora, portanto, o candidato Adalberto, militante Adalberto, poderá, efetivamente, voltar a concorrer e tudo depois vai depender daquilo que será o sentido do voto dos militantes da Unida. Agora, do ponto de vista comparativo, é importante dizer que não cai o cargo nem a trinidade. E o doutor David fez aqui referência do culto de personalidade. Portanto, me parece que nós temos estado a caminhar muito e já terão ocorrido críticas, não só no seu da Unida, enfim, nos grandes movimentos de libertação nacional na altura ainda, de centrar-se muito na pessoa e não na instituição. Portanto, quer o congresso da Unida, quer as eleições do país, não definem nem o início nem o fim do país. O país deve continuar. Era esta a nota que gostava de deixar, mas vamos esperar pelo acórdão que, efetivamente, deverá ser conhecido brevemente. Mas, esperando esta deixa, deixa-me perguntar ao deputado Nelite Kui, porque hoje deu uma entrevista à Voz da América, testemunhando que, com ou sem Adalberto, com a sua jureira frente do Patriarto da Unida, iria continuar. Eu não. Eu não falei para a Voz da América. Falou a Voz da América. Não, não, eu não. Falou a Voz da América hoje. Eu não falei para a Voz da América. Eu falei dizer que falou a Voz da América. Não, não, não. Falei para a Voz da América. Consulta a Voz da América. Então, eles... Eu não falei para a Voz da América. Consulta a Voz da América. Não, mas não falei para a Voz da América. O que é importante... Eu não falei para a Voz da América. Isso é uma entrevista reduzida. Não, não, não. Não falei para a Voz da América. O que eu posso dizer, e aqui é, seja qual for o cenário que o tribunal, seja qual for o desfecho que o tribunal dará ao Congresso da UNITA, Adalberto Costa Júnior é o líder da UNITA e vai continuar a ser. Seja qual for o desfecho, e já me explico porquê. Primeiro é importante, deixamos só terminar. Não, 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 eu não disse em nenhum órgão disso. Em nenhum órgão. Em nenhum órgão. Isso deve ser uma fake news. E há várias fake news. Como fizeram fake news no General Gato, enfim, deve ser uma fake news. Não dei entrevista a nenhum órgão. Mas o que é importante aqui é, gosto do exemplo de um gigante. Há um gigante e há um pequenino. E às vezes os grandes perdem-se na grandeza. E estou a querer dizer que o MPLA está a se reduzir a pequeno, porque está a usar as instituições públicas para benefício próprio. Usa a comunicação social, usa o poder judicial para perseguir adversários políticos, tentativa de caçar mandatos. Isso tudo só expõe o MPLA. Neste processo provável da destituição, quem perde não é a UNITA. Pelo contrário, perde o MPLA. Sai completamente desgastado no plano interno e no plano externo. E nós, militantes da UNITA, estamos bastante tranquilos. Porque nós sabemos o que é que queremos. No seio da UNITA há unidade. E a UNITA tem saída para tudo, para qualquer cenário. É importante aqui uma mensagem aos angolanos de tranquilidade, de paz, serenidade. Querem levar-nos a um ambiente de tumulto, de instabilidade. E nós não vamos ceder, nós não vamos fazer essa agenda. Nós vamos continuar a primar pela justiça. E aquilo que for uma decisão do tribunal, uma decisão política, não jurídica. Para a barriga do Boza. Oh meu Deus, algum problema com o Xixinha? O que você esperava? Marma Grande? Será que eu posso passar? Baratas! Devia haver o meu apartamento. Estou impara! O que? O que foi? Nem mais um passo. Lembra de curanda? Curanda? Estacas na parede? Terrível, não é? Persegui, posso profissional de informação, mas... Desporto, na moda, no que quiser. Pode participar de forma individual, a representar a sua família, ou também fazer um vídeo assim mais familiar, se assim podemos dizer, com outros elementos, outros integrantes e membros da sua família. Primos, tios, irmãos, o que vocês quiserem. Não se esqueçam que também temos aqui o nosso quadro do Bebê da Semana, e hoje também vamos dizer quem é o Bebê Vessor da Semana, o nosso programa, tem alguém muito eufórico na regi, mas pronto. Os outros também, façam-se acompanhar sempre da sua máscara de forma correta, faça uso, é obrigatório, mas de forma correta, e também manter as suas mãos, não é, higienizadas. Ok, cá estamos nós, mais um sábado, mais um fim de semana, vamos ver os vídeos que cria pano para outros conflitos internos, e espero bem que no futuro o meu amigo Nelito não venha a dizer que foram introduzidas pessoas pelo partido que governa para desestabilizar o seu partido, portanto, espero bem. Terá capacidade de mobilização à frente da Patriótica Unida, Nelito? Sim, antes deixamos só começar aqui com, é estranho, um militante do MPLA, que é o caso milonga a dizer que seria bom que a Unida não tivesse integrado à frente, é muito estranho, não é? Quer dizer, um militante do MPLA já quer dizer o que é bom para a Unida, é muito estranho. Não, não, Nelito. É muito estranho, mas como a palavra é minha... Não, 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 uma nota breve, não, 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 uma nota breve. Não, eu não. Uma nota breve. Em momento algum eu disse que o MPLA saia melhor assim, não, eu não posso falar em nome do MPLA. Nelito, uma nota breve. É muito estranho, não é? O que eu disse e volto a assumir, faz bem para o nosso país termos partidos políticos, fortes, que eu disse. E volto a dizer que o que aconteceu hoje... Toma a palavra minha, já falaste. Não, mas era, não, estava a tentar subverter aquilo que eu disse. Não, não foi, não foi, não foi. Estamos a terminar o horário. A frente tem capacidade de mobilização. Já provou. Tem capacidade de mobilização. E se a frente não tivesse capacidade de mobilização e nós tivesse a colocar o poder instituído em perigo, esse esforço todo que se fez hoje para anular o impacto da proclamação da frente não teria sido feito. É muito estranho que no mesmo dia em que se lança a frente, sem acordão nenhum, a Zimbo, a TPA, a Rádio Nacional, os órgãos públicos entrem numa campanha de um acordão que ainda não existe. Eventualmente o plenário tenha reunido, mas ainda não existe acordão. É muito estranho. E quem compreende política e está nesses meandros sabe efetivamente que o que a imprensa pública fez é reduzir o impacto da frente. Então se ela não representa nada, não havia necessidade desta propaganda. Tampouco esse esforço que se quer fazer aqui de desvalorizar. Eu não estou a ver qual é a necessidade de tentar desvalorizar a frente. É muito estranho. Eu quero dizer inequivocamente que é bom para a democracia que haja uma boa disputa política e é bom para nós, do MPLA, que a oposição se organize e faça melhor o seu trabalho de oposição do que fizeram agora. Portanto, isto é bom para nós. Agora, eu quero só dizer uma nota primeira. Não percebo como é que se diz que está-se anular o impacto da frente ou do surgimento da frente quando estamos aqui, não é? Estamos aqui há duas horas a discutir isso no prime time da Zingo. Portanto, não faz sentido. É a tal falta de percepção de realidade que alguns padecem, que vai se refletir. Portanto, para nós é bom. Essa frente é boa. Porque vai provar uma coisa. Primeiro. Num dia tem que... Vai provar que a Unita... Que abriu o ano é que é dano. Exatamente. Vai provar primeiro que a Unita não é capaz de construir um projeto de nação como propá-la. E isto é o tempo que vai provar. É esta manta de retalhos quando começar a se desfazer. Pois, pois. Que vai provar... Se eu tiver tempo... Que vai provar as pessoas exatamente isto. A demagogia, o populismo e até... Portanto, para nós, entra lá. Para nós é bom. Deixa eu terminar, por favor. Para terminar. Para nós, portanto, isso é bom. Nós não perdemos vigorosamente nada. Até porque, para finalizar mesmo, não traz nenhum valor acrescentado. Essa agregação que você está a falar é para a Unita. Para a Unita, são os mesmos atores que sempre enfrentou. São os mesmos atores que venceu em 92, em 2008, em 2012, em 2016. Portanto, para nós, a diferença é... O contexto é diferente. Estão juntos. A estratégia vai ser em função disso. E vamos, como se diz em desporto, vamos ao jogo. O povo escolherá aquele que melhor representar os seus interesses. Dez segundos. Há uma nota interessante. Me parece que aqui é uma intenção velada de dirigir sempre a mídia pública e não só. Deixa-me dizer que o Clube Kappa, que até tem boa relação com a Unita, foi a primeira a veicular essa matéria. Tem boa relação? Não. O J.K. Maia não me ressalva. Vem logo. A pouco o deputado é aqui que fazia uma acusação à TV Zimo de que... O Clube Kappa foi a primeira a veicular essa matéria, Unita. Estar a fazer parte de uma campanha contra esta frente patriótica. Portanto, penso que o professor Celso pode explicar, o deputado é aqui, o que é um furo jornalístico e por que razão nós sublinhamos desde o início. A Unita é jovem. A dina de crédito junto do Tribunal Constitucional. A não ser que o Clube Kappa agora também... Eu não vou responder. Eu não vou responder a esta provocação. Esta provocação barata, eu não vou responder. Unita, 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 é a mesma coisa que está morrendo. Eu tenho que falar lá. Não, eu não sei que eles estão a chegar no fim do nosso parque. Você que me diz agora que perderam o Clube Kappa e está agora numa campanha contra ele. Não, eu não vou responder a essas provocações baratas. É verdade, o Clube Kappa é o primeiro no iniciarismo. Eu nem vou falar, eu sei que aqui o tio Celso teve uma briga com o Zé Gama e eu não vou... O Zé Gama não sei. Há aqui algumas questões que tem. E deve estar a calo por isso aqui. Eu tenho que estar claro. Primeiro, o Tribunal Constitucional e qualquer Tribunal Superior tem pauta e a pauta é com muita antecedência. Não é possível o Tribunal Constitucional, de um dia para o outro, fazer uma pauta. Ademais, por que é que nós não podemos também pensar que a Frente Patriótica Unida foi proclamada hoje para impedir o impacto da decisão do Tribunal Constitucional? Mas qual é a decisão? Tem decisão? Falou. Tem decisão? Falou, ninguém o interrompeu. Não tem decisão do Tribunal. Falou, ninguém o interrompeu. Mas não tem decisão. É possível. O senhor tem a decisão? Eu sei. Tem a decisão? Eu sei que, tal como o Nelito sabe que há essa decisão. Eu não sei. Eu não sei. Então, não vamos tentar. O senhor que há decisão, eu não sei. Me custa crer. Eu não sei. Me custa crer, não é? Disse aqui... Eu não sei essa decisão. O Congresso da Unida. O seu órgão fez um comunicado sobre isso. E em que circunstância a Unida recebeu esse acordo? A Unida não recebeu nenhum acordo, nem comunicação. A Unida não se pode guiar. A Unida não se pode guiar nas populações. A Unida é uma instituição. Não deixa falar por quê? Pode falar, doutor Davi. O Congresso da Unida foi anotado. Foi anotado por quem? Pelo Tribunal Constitucional. Para anotação, já dá credibilidade ao Tribunal Constitucional. Para um acórdão, já não dá credibilidade. Dona está a seriedade. Muito obrigado. Este foi o debate livre, terça-feira, 5 de outubro. Muito boa noite. Eventualmente, com um discurso diferente. Estaremos? Não, não vou mudar. Estaremos, sim. Estaremos, sim.